A Graça e a Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Saúde e paz a você, a toda a sua família, sejam multiplicadas. Vamos começar com o pastor e teólogo Jeremias do Couto que nos ensinou sobre o padrão do relacionamento pessoal. A vida cristã não se resume apenas em nossa comunhão com Deus, mas também no relacionamento com os nossos irmãos. Jesus valorizou a fraternidade e a comunhão entre os homens em seus ensinos e nos mostrou um caminho alternativo para evitar as contendas. Ele não se deteve propriamente à origem delas, pois são muitas, mas destacou as maléficas consequências dos desentendimentos entre os homens. Nos dias de Jesus, o senso de justiça baseava-se na retribuição do mal praticado e na mesma medida. O ensino do mestre visa demonstrar o ensino do próprio Deus em sua misericórdia, longa-animidade e bondade para conosco em relação aos nossos pecados. Jesus estabeleceu o padrão do nosso relacionamento com as demais pessoas e o respeito à vida foi abordado tanto nos atos como nas palavras. Ao contrário do que ensinavam os fariseus, que toda ofensa deve ter imediata retaliação, Jesus ensinou que as pessoas devem buscar a reconciliação, logo que eclodir uma ofensa, para que esta não se solidifique e nem termine em prejuízos e consequências trágicas às pessoas envolvidas. O mestre destacou a importância do companheirismo como um fator inibidor tanto das causas como das consequências das rixas entre irmãos e da mesma forma alertou quanto à rapidez com que as ofensas devem ser desfeitas, quando diz Após revelar com clareza no sermão do monte que os princípios morais do Antigo Testamento continuam em vigência nesta era, o mestre delineou o padrão do relacionamento com o próximo, colocando-o como um dos grandes pilares da vida cristã. Isto porque o modo de tratar o semelhante, como veremos a seguir, é o ponto de partida para demonstrar-se se o crente está ou não vivendo o segundo evangelho de Cristo. O tema deste trimestre são os valores do reino de Deus, a relevância do sermão do monte para a igreja de Cristo, escola bíblica dominical. Comentário do pastor e teólogo Ocial Gomes. Resguardando-se de sentimentos ruins Texto Auro Eu, porém, vos digo que qualquer que se motivo se encolherizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Mateus 5, 22 Verdade prática A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do evangelho. Leitura bíblica em classe Mateus 5, 21 ao 26 Ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se motivo se encolherizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do cinedro. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último setil. Nesta lição, aprenderemos com o mestre divino que o evangelho não é antinomista, e que a cólera é a antessala do homicídio, e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana, e por isso, a sessão bíblica de Mateus 5, do 21 ao 26, será o objeto do nosso estudo hoje. É um prazer e alegria tê-lo aqui com a gente, meditando na Santa Palavra de Deus. A vocês que assistem, clicam, gostem, comentam na descrição. O nosso muito obrigado. Aos que não nos conhecem, este é o canal Rádio Evangelica Galileia. Eu sou o pastor Osmar Prates, não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus, a serviço de Deus na Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo. Estou sob o pastoreio do pastor José Wellington Bezerra da Costa, do pastor José Wellington Jr. e do pastor Leslie Amarinho. Congrego na Assembleia de Deus, no setor de Vila Fátima, em São Paulo, um setor formado por crentes fiéis e abençoados por Deus. Clique no gostei, comente na descrição, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e uma ótima aula pra você. O Evangelho não é antinomista. O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição. Constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, que quer dizer lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer a lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai, e que por isso ela deve ser rejeitada. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem, simplesmente, que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esse ensino viola as escrituras que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus, conforme Romano 6, 15 e 16. Jesus Cristo não anulou a lei de Moisés. Jesus Cristo aprofundou a lei de Moisés. Portanto, o crente não pode viver sem regras e normas, como desculpa para fazer o que quer. Os mandamentos de Cristo são mais rigorosos do que a lei mosaica. Enquanto a lei de Moisés julgava o pecado conhecido, os mandamentos de Cristo mandam corrigir o que está oculto e escondido, o pecado interior. O apóstolo Paulo assegurava que a liberdade no Evangelho não era liberdade para os crentes viverem liberalmente nos costumes, vícios e pecados. O cristão deve viver debaixo da disciplina da Bíblia Sagrada. A lei e o Evangelho Conforme visto na lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5, 21, vemos claramente isso. A expressão, ouvistes o que foi dito aos antigos, aponta para uma retrospectiva, um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, Nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para os mandamentos, não matarás, em êxodo capítulo 20, versículo 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, Nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio, da cólera. Você pode conferir em Mateus 5, 22. Ampliando este ensino, muita gente, enquanto crente, deixa de praticar diversas coisas mundanas. Porém, quando se desviam do evangelho ou enfraquecem na fé, passam a praticar essas coisas com mais veemência. Isto porque nunca foram libertos, pois o pecado ainda estava latente, ou seja, dormente em seu interior. Ou seja, alguns não pecam, mas o desejo de pecar ainda mora em seu interior. Na primeira oportunidade, isso acontecerá. Era isso que Jesus Cristo queria que entendêssemos. Legalismo vs. Antinomismo O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3, de 3 a 4. E o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade, conforme Romanos 1 e 7 e 1 Pedro 1, de 15 e 16. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, não presas às épocas e tempos, mas são válidos em qualquer época e cultura. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Os judeus cristãos se apegavam ainda à lei mosaica, porque não conseguiam entender que pessoas fossem aceitas por Deus, sem a circuncisão, sem as cerimônias do Antigo Testamento, sem as normas de comida, sem a guarda de sábado e tudo mais que havia no Antigo Testamento. Quando lemos a epístola de Paulo aos Gálatas e aos Hebreus, percebemos que os que vivem desta forma estão caminhando para trás. A liberdade em Cristo não prende a igreja a essas coisas. Regras de comida, de alimento, guarda de dias, luas, festas, ano do jubileu, festa das nações, tabernáculos, páscoa, campanhas do Vale do Sal e por aí vai, etc. Utilizar elementos da cultura judaica no culto, como chofar, corneta, chifre de carneiro, quipá, que era uma cobertura para a cabeça, talit, que era uma cobertura para os ombros, campanha no Monte Sinai, óleo ungido de Israel, presença de candelabro e arca da aliança nos cultos, pano de saco ou saco de silício para celebrar cultos. Pensando que com isto, a presença de Deus estará no culto e as bênçãos de Deus fruirão sobre a igreja. Isto é legalismo, fazer isto para ganhar aquilo. Jesus nunca aprovou isto. Os cristãos judaizantes queriam que os cristãos de outras nações praticassem todas as cerimônias do Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo ensinou a rejeição a tudo isso. Já por outro lado, os gentios cristãos, acostumados com o paganismo e a sua cultura anti-judaica, acreditavam que estavam livres por Jesus Cristo, portanto poderiam praticar o que quisessem, pois estavam salvos para sempre. Alguns ainda entendiam que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, quanto mais pecassem, maior era a graça de Deus sobre eles. Um absurdo. Hoje temos cristãos que não se esforçam para alagar os vícios de bebida, cigarro, elementos ligados à idolatria, como imagens, balagandãs, pulseiras, com poder espiritual, colares dedicados a alguma entidade, baladas, rolezinhos, festas raves, eletrônicas, regadas de drogas e bebidas embriagantes, Adutério, com roupas sensuais, provocantes, que deixam à mostra as suas protuberâncias. Inclusive, muitos ministérios celebram cultos com festas oriundas do paganismo. Jesus não libertou para viver no mundanismo. Jesus libertou para ser livre do pecado. Isso é antinomismo. Jesus Cristo nunca ensinou isso. Essa prática está em voga ainda em muitas igrejas nos dias de hoje. Jesus, no entanto, disse que a nossa justiça tem que ser maior que a dos escribas e fariseus. Devemos santificar espírito, alma e corpo. Essa lição e esta aula está sendo dada porque ama essas pessoas e porque quer que essas pessoas se aproximem de Jesus, e não para que elas sejam julgadas. O evangelho não é antinomista, isto é, ele tem normas, regras e limites claros. O evangelho também não é legalista, isto é, não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas e outras práticas religiosas, esperando algum favor divino da parte de Deus, é claro. Ampliando o conhecimento O que o antinomismo alega? Alegam os antinomistas que, salvos pela fé em Cristo Jesus, já estamos livres da tutela de Moisés. Ignoram, porém, serem as ordenanças morais do Antigo Testamento pertencentes ao elenco do direito natural que o Criador incrusta na alma de Adão e passa a toda a humanidade. Todo crente piedoso observa as ordenanças morais da lei, pois Cristo não veio revogá-las, veio cumprir-las e sublimá-las. Você pode aprender mais no dicionário teológico editado pela CPAD na página 51. Hoje não se mata cabrito, cordeiro, boi, não há necessidade de tabernáculo, um templo central como o dos judeus, e tudo mais que havia sobre regras e normas a serem cumpridas. Mas o que o Velho Testamento fala sobre não matar, não roubar, não adulterar, não a idolatria, reverência e temor de Deus, santificação, e tudo que se refere à ética e moral, para conviver em sociedade e na presença de Deus, ainda vigora nos dias de hoje. Em Mateus 11, do 28 ao 30, Jesus propõe o descanso aos sobrecarregados, Porém, o apego à lei com muito zelo e sem entendimento algum, acabou ocasionando que o mestre da lei sobrecarregava o povo de leis, mandamentos, para dominar o povo e às vezes para tirar em proveito próprio. Eles mesmos tropeçavam na lei e condenavam o povo, quando também não conseguiam guardar os preceitos e mandamentos. E olha que muitos preceitos e mandamentos eram acrescidos por eles mesmos, que se diziam sábios. Então, nós, como ainda não temos um corpo glorificado, nós somos tentados a pecar, a errar, a falhar, a tropeçar nos mandamentos de Cristo. Mas o Espírito Santo nos dá força, nos dá graça, nos dá perdão e nos dá entendimento para que nós retornemos à cruz de Cristo e para que nós novamente sejamos crucificados com Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Nunca sair da cruz, nem pelo legalismo e nem pelo antinomismo. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo, dos dez mandamentos, que você vê em Êxodo 20, versículo 13, Deuteronômio 5, 17. Contudo, a sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João 3, 15. Não é por acaso que o verbo irar, no grego em Mateus 5, 22, é orgizou, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão Abel, em Gênesis 4, 5 e 8. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Pode-se matar alguém tirando a vida, mas também magoando, ferindo, tirando oportunidades, maltratando, falando mal, com a tortura psicológica, com o abuso de autoridade. Tudo isso pode levar à morte física e espiritual de alguém. O perdão de Deus e ao próximo nos livra de tudo isto. A lei era importante para mostrar o erro e o pecado, mas não tirava o pecado de dentro das pessoas. Jesus Cristo mostra uma visão da lei mais profunda e ensina que o desejo de pecar é tão perigoso quanto o pecado cometido. Se não houver desejo, pensamento de pecar, o pecado não será cometido. Ser liberto do pecado é quando o interior está livre do desejo e pensamento. Isso se consegue com oração e jejum. Jesus corrigiu Caim antes dele pecar contra Abel, isto é, enquanto o desejo de matar estava na sua mente e no seu coração. E mostrou-lhe que havia a possibilidade de Caim se arrepender e não matar Abel. Esta verdade também se aplica a todo tipo de pecado, pois todos devem ser eliminados já no coração e na mente do cristão. A cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Conforme Salmo 4,4 e Efésios 4,26. A ira é uma emoção humana. Por isso na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus, conforme Oséias 4,1-3. Esta é uma ira santa de quem odeia o pecado. Não estamos falando do fanatismo religioso, que comete pecados em nome da religião, fazendo pior do que os ímpios. Não devemos fazer santa inquisição àqueles que não acreditam e nem obedecem o Evangelho. A salvação é transmitida através do amor. Paulo chama o fanatismo religioso de zelo sem entendimento. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões, em João 2,13-17. Entretanto, a ira não pode nos controlar. Devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa, conforme Gálatas 5,20. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar, conforme Efésios 4,26 e Hebreus 12,15. O valor da pessoa humana Em Mateus 5, versículos 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era de tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego gina, respectivamente. Nesse sentido, Nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado, e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois como o apóstolo Pedro diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10 e versículo 34. É bom lembrar que ofensas de xingamentos, apelidos, bullying, racismo, discriminação, humilhação, piadas provocativas e ofensivas, está dentro do conceito ampliado, neste ensino de Jesus que fala sobre ofensa, onde Cristo diz que quem chama seu irmão de louco ou raca é réu do inferno, pois estas atitudes são condenadas na justiça dos homens e na de Deus, e é de procedência diabólica. Nas empresas, instituições, repartições públicas, é obrigatório chamar as pessoas pelo nome, e evitar todo tipo de brincadeira ofensiva e chocarrices. Na igreja, tudo isso deve ser evitado. Sinopso 2. A cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Auxílio bibliológico. A verdadeira batalha pela lei do reino não está nas simples ações externas ou efetuação de movimentos, pouco importante quão detalhados sejam. Antes, a batalha é ganha ou perdida no coração, onde reside a vontade. A maioria dos pecados é premeditada, requerem-se ações anteriores e às vezes drásticas, para evitar que a semente dê raiz e produza uma colheita amarga. Assim, os remédios de Jesus parecerão extremos, mas a malignidade tende a ser isolada e removida o quanto antes, para que haja uma melhor chance de recuperação. A prevenção é suprema. A proibição, no versículo 21, não é a matança em geral, mas assassinato. Matança que é contrária à lei. Jesus intensifica a lei indo ao âmago da questão, a vontade humana. O assassinato começa com a raiva. A pessoa tem de lidar com a raiva a fim de evitar o assassinato. Você pode saber mais no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, editado pela CPAD em 2003, na página 45. Os investigadores, promotores, juízes, quando investigam um crime, vão levar em conta se o crime aconteceu por uma fúria momentânea, ou se foi um acidente, ou se houve premeditação, preparo, intenção. Assim, dar uma sentença correta na hora do julgamento e do veredito, se com agravante ou não, sem intencional ou não. Portanto, eles descobrirão, através das provas, testemunhas, interrogações, o que motivou e o que havia no coração e pensamento do réu. Nossa experiência de vida também aponta que aquilo que o homem diz é o que ele é. Conforme diz a Bíblia, os maus procedimentos saem do interior do homem. Portanto, a pessoa que pensa no mal, tem desejo de ódio, vingança, matar, roubar, destruir. Estas são sementes diabólicas que estão no seu coração. Um dia o diabo vai regar essa semente e acontecerá uma oportunidade para que ele cometa o seu pecado. Portanto, o pecado deve ser eliminado já no coração. A questão de perdoar e ser perdoado é importante na vida espiritual, porque tem gente que não pede perdão. E tem alguns que não dão oportunidade das pessoas se aproximarem para pedir perdão. E os que não liberam perdão? Jesus Cristo diz que os que ouvem o seu ensino e praticam a sua palavra, pertencem à sua família espiritual. Ora, como fazer parte do corpo de Cristo sem ter comunhão com os nossos irmãos, que pertencem à mesma família de Deus? Quando Jesus Cristo voltar, moraremos todos na Nova Jerusalém. Seremos cidadão dos céus. Como crentes poderão habitar nas mesmas mansões celestiais? Os ressentimentos, amarguras, revoltas, ódios, são a causa de doenças psicossomáticas. Doenças que afetam a mente e o corpo. Portanto, o amor e o perdão é o santo remédio do corpo, da alma e do espírito. A oferta do altar e a desavença A oferta do altar Em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24 Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo. Pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer é amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira, conforme em 1 João 4,20. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado. E tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Você pode ver em Gênesis 4,3, Êxodo 25,2, Levítico 1,2, Salmos 66,3. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é de alasô, que significa mudar a mente de alguém, renovar amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5,24. Portanto, o ensinamento de Nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Disse Jesus, concilia-te de pressa. A pressa da reconciliação espiritual entre os crentes deve ser urgente. Deve haver paz no casamento, entre irmãos, com parentes, vizinhos, amigos, com os irmãos na igreja, e até procurar a paz com os inimigos. Isso será possível quando oramos e jejuamos pelos nossos inimigos. A pressa para se reconciliar é necessária, porque não sabemos quando morreremos. Muita gente está partindo desta vida com ódio e raiva no coração. É bom que as pessoas tenham coragem e desejo de se reconciliar antes de morrer. Breve Jesus voltará. Então é necessário estarmos prontos e alertas quanto ao perigo de sermos mordidos pelo inseto diabólico do ódio, mágoa, contenda, amargura e ressentimento. Evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Estamos nos referindo aos versículos da leitura bíblica em classe. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrante, termo de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente quarta parte de um asse ou centil, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de um quarto de um centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e, assim, preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós, sábio nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? 1 Coríntios 6, versículo 5. Jesus disse, enquanto estais no caminho. A frase, enquanto estais no caminho, dita por Jesus Cristo, para os judeus daquela época, era um conselho literal. Eles não deveriam ofertar sem se reconciliar com seus ofensores. Porém, para a igreja de hoje, é uma figura de linguagem e significa que, enquanto estivermos vivos, nossa vida é como uma caminhada. O ser humano, enquanto vivo, está a caminho do céu, se crer em receber a Cristo como salvador ou, do inferno, se rejeitar a oportunidade da salvação em Cristo. Neste caminho, tudo o que fizermos, todas as nossas decisões, escolhas, rejeições, ações, omissões, serão julgadas no dia do juízo final. Por isso, o alerta concilia-te depressa, enquanto estais no caminho, enquanto você viver. Sinopse 3. Antes de ofertar o seguidor de Cristo, deve reparar qualquer tipo de desavenças. Auxílio Vida Cristã. Mateus 5, 23 e 24. Relações rompidas podem dificultar o nosso relacionamento com Deus. No casamento, as orações são até interrompidas. Se tivermos uma mágoa ou uma queixa contra um amigo, devemos solucionar o problema o mais breve possível. Mateus 5, 25 a 26. Na época de Jesus, uma pessoa que não pudesse pagar a sua dívida, era lançada na prisão até que o pagamento fosse efetuado. A menos que alguém pagasse a dívida por ela, provavelmente morreria ali. É um conselho prático para solucionarmos as diferenças com os nossos inimigos, antes que a ira deles venha a causar-nos maiores dificuldades, conforme Provérbios 25, de 8 a 10. Você pode não entrar em uma discordância que leve aos tribunais, mas até os pequenos conflitos podem ser mais facilmente resolvidos se as pazes forem feitas logo. Em um sentido mais amplo, esses versículos nos aconselham a agir rapidamente, procurando ter a paz com os nossos semelhantes, antes que sejamos obrigados a apresentar-nos perante Deus, que é o justo juiz. Você poderá aprender mais na Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, editada pelo CPAD, na página 1225. Antes que te encerrem na prisão. Os judeus entendiam muito bem o que significava as prisões nas masmorras. Era um lugar sujo, imundo, sub-humano, úmido, mal iluminado, onde os presos eram abandonados, sem visitas, acorrentados, torturados, severamente humilhados por seus algozes. E ainda por cima, poderiam ficar ali para sempre, até morrer. Ou aguardariam a sentença de morte por enforcamento, decapitação, crucificação e vários outros métodos de matar, usados por judeus e romanos. Alguns conseguiam sair dali já enfermos, doentes, e iam para o trabalho escravo ou em algum lugar esquecido do mundo. Ou virariam para sempre remadores no fundo de algum navio sujo, contaminado e fétido. Para as pessoas de hoje, não há pior lugar do que ser lançado na prisão, nas masmorras, no fundo da angústia, sofrimento, tristeza, depressão, estresse, más lembranças, porque não conseguem perdoar. E ainda pode vir o pior, que é ser lançado na prisão da segunda morte, o inferno e lago de fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Neste lugar serão lançados todos quantos morrem sem Deus, sua graça e o seu perdão. É tempo de perdão. É tempo de reconciliação com as pessoas e com Deus. É preciso orar para que Jesus Cristo liberte os prisionados dessas enfermidades e manchas espirituais. Subsídio Bibliológico Foi dito aos antigos, Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar, você pode ver nos versículos 21 e 22, Jesus falava a pessoas que conheciam a lei, era-lhes lida todos os sábados nas sinagogas. A lei contra o homicídio não era parte somente da lei de Moisés, Era um dos preceitos de Noé em Gênesis capítulo 9, versículo 5, mas significava muito mais do que o estatuto a observar. Incluía também os sentimentos do coração. 1 João 3,16 merece tanta consideração entre o povo de Deus como João 3,16. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. O ódio, pode-se dizer, é como um ovo. O homicídio é como um filhotinho de ave. Se queremos tirar um filhotinho de um ovo, não é necessário praticar um truque. Basta guardar o ovo em um lugar de temperatura própria. E se guardarmos os ovos do ódio no coração, certamente produzirão homicídio. A própria polícia não pode destruir as horrendas aves que põem ovos do roubo, do adultério, da mentira e etc. Mas se deixarmos esses ovos ocuparem um lugar em nós, chocarão e produzirão esses pecados em nossas vidas, Cristo quer que os destruamos no coração antes de chocar. Se pões ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares, deixa, vai primeiro reconciliar-te. Versículos 23 e 24. Eis o adorador ao lado do altar. O sacerdote está oferecendo o sacrifício. Nesse momento sagrado, ao começar o adorador a confessar o seu pecado a Deus, ele se lembra do seu irmão ofendido, com ou sem razão. O solene sacrifício tende a esperar, enquanto o adorador procura o seu irmão para livrar-se do perigo mortífero que leva no coração. Só então pode ele voltar para continuar o sacrifício interrompido. Note-se, alegar que não podemos assistir os cultos por causa de contenda com o próximo e acrescentar pecados sobre o pecado. Se o meu irmão está ofendido, devo ir reconciliar-me com ele. Você poderá aprender mais na coleção Espada Cortante, publicado pela CPAD, na página 412. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula. Deus abençoe a sua vida, a sua família, com muitas bênçãos, paz e saúde, em nome de Jesus Cristo e até a próxima, se Deus assim permitir.